Olá, olá, boa tarde. O meu nome é Sabrina e hoje venho cá ter com vocês para falar em jíberis. O que é o jíberis? Jíberis é uma linguagem utilizada sobretudo na área do teatro. Serve para poder expressar sem que ninguém nos perceba o que nós estamos a dizer. Como por exemplo, java a jú, jú pata, jí, jí, jí… Estão prontos para falar junto comigo em jíberis? Então, em... Um, dois, três. O que é isso? O que é isso?